Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Neste vídeo, vamos ao 11º episódio do quadro Rumo à China e eu vou falar da seleção de Porto Rico. Porto Rico já disputou 13 vezes a Copa do Mundo de Basquetebol. A melhor participação de Porto Rico foi em 1990, quando ficou na quarta colocação. Porém, nos últimos mundiais, Porto Rico não conseguiu sequer passar da primeira fase em 2010 e 2014, inclusive perdendo para as seleções africanas em 2010 para a costa do Marfim. Em 2014, para a seleção do Senegal. Retrospecto de Porto Rico contra os países africanos, não vencendo bom nos últimos anos em Copas do Mundo. Atualmente, a seleção porto-riquenha é a 16ª colocada no ranking da FIBA e Porto Rico se classificou para a Copa do Mundo na terceira colocação do Grupo E nas eliminatórias e a classificação de Porto Rico foi sofrida. Daqui a pouco eu conto o porquê foi um sofrimento para Porto Rico se classificar. A estreia de Porto Rico na Copa do Mundo vai ser no dia 31 de 8 diante do Irã em Guangzhou, o Grupo C que ainda tem Espanha e Tunísia. O número de Porto Rico é 2 e lá no fim do vídeo eu conto o que é. Atualmente, Porto Rico não tem um grande nome ou um jogador destacável. É um time coletivo e foi isso que classificou Porto Rico para a Copa do Mundo. O time base de Porto Rico é Ângel Rodrigues que está sem clube é o armador Jean Clavel que está sem clube é o ala armador Isaia Pineiro que vai jogar no Sacramento Kings é o ala Devon Cullier que joga no Capitães de Arecibo, principal time do basquetebol porto-riquenho É o ala pivô e Jorge Dias que joga no Pirates de Quebradidia é o pivô O treinador de Porto Rico é Ed Cassiano Eu falei que o número de Porto Rico era 2? 2 era o número de jogos que Porto Rico precisava vencer para se classificar para a Copa do Mundo de Basquete Porto Rico chegou na última janela de dois jogos Precisando dessas duas vitórias diante de Argentina e Uruguai Ganhou os dois jogos contra a Argentina Um jogo emocionante, Porto Rico acertou uma bola de 3 Praticamente nos últimos segundos foi a última chance do jogo E isso deu sobrevida para Porto Rico nas eliminatórias E diante do Uruguai foi um jogo mais tranquilo o Luciano Parodi Até tentou carregar o time uruguaio Mas o coletivismo porto-riquenho se sobressaiu diante da individualidade uruguaia Em um grupo com Espanha, Irã e Tunísia Porto Rico é a segunda força Apesar do retrospecto não tão bom diante dos países africanos em Copas do Mundo Eu acredito que Porto Rico vai vencer a Tunísia E vai vencer o asiático Irã E vai seguir em frente na Copa do Mundo de Basquete Bom Esse foi mais um vídeo do canal E eu espero que vocês gostem Um grande abraço a todos e até a próxima Olimpismo em Foco Tá no Olimpismo, tá na Copa do Mundo de Basquete Eu fui! E aí Tchau!